Hipotireoidismo. Nesse vídeo eu vou falar sobre a tireoidite de Hashimoto, que é a forma mais frequente da doença. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinogista. Nesse canal eu abordo sobre diabetes, doenças da tireoide e alterações hormonais em geral. Então se você se interessa por esses assuntos, se inscreva e ative o sininho de notificações. Dessa maneira você não perde nenhum vídeo. O hipotireoidismo refere-se à falta dos hormônios tireoidianos. E a tireoidite Hashimoto, o sufixo it é devido à inflamação. Então tireoidite, inflamação da tireoide. Hashimoto é em homenagem a um médico japonês que foi o primeiro a relatar a doença, isso em 1912. Vamos lá. Como ela é uma doença autoimune, tem um padrão familiar. Então é muito frequente, membros da mesma família serem acometidos pela tireoidite de Hashimoto. Alguns dos sintomas. Alterações de humor, tendência à depressão, desânimo, cansaço, a fadiga, uma retenção de líquidos, um aumento de peso em média 4 quilos, muito devido à retenção desses líquidos, o inchaço. Diminuição da frequência cardíaca, aumento da pressão, uma tendência à hipertensão, pele fria, queda de cabelo, uma intolerância ao frio, sonolência, principalmente sonolência durante o dia. Se você tem algum desses sintomas, escreva nos comentários, que eu quero saber quantas pessoas são acometidas por esses sintomas. E também, se tem algum outro sintoma, você que tem a doença, também relate aqui, que eu leio todos os comentários. Essa doença, como o corpo não consegue produzir os hormônios, o tratamento é feito com a reposição do hormônio tireoideano. Ela tem controle adequado, então ninguém precisa ficar com esses sintomas. Uma vez estabilizado o nível hormonal, os sintomas têm que entrar em remissão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, que isso ajuda o vídeo também a se espalhar para mais pessoas, consequentemente, ajudar essas pessoas. Porque eu percebo que tem muitos pacientes, muitas pessoas, na população em geral, que pensam que por ter a doença, são obrigadas a conviver com esses sintomas. Quando, na verdade, depois de estabilizado, os sintomas têm que entrar em remissão. Tem que haver a melhora desse quadro clínico.